E nós estamos aqui no bairro Cidade Alta, aqui no loteamento novo, onde várias residências estão sendo construídas aí e uma reclamação constante nos últimos dias, principalmente nos proprietários de lotes que estão construindo, que estão começando aí a sua casa. O sonho da casa própria é que alguns amigos do alheio acabam visitando aqui durante a noite e acabam praticando furto, o que vem amedrontando os moradores aqui do bairro Cidade Alta, principalmente aqui desse loteamento novo. Olha só, aqui no local onde as pessoas estão construindo as casas, sempre é feita a famosa casinha de ferramenta, onde são guardados aí os materiais da construção, o cimento, as ferramentas para utilizar na obra e infelizmente algumas pessoas aí acabam vindo durante a noite praticando furto, levando esses objetos, causando um prejuízo para os proprietários dessas construções. Aqui onde nós estamos, durante a noite passada, o que aconteceu? Elementos vieram aqui e acabaram furtando uma grande quantidade de tábuas. Aqui as tábuas para caixaria foram colocadas aqui para serem usadas na obra e de acordo com informações, era uma pilha mais ou menos o dobro do que tem aqui. Praticamente a metade foi levada pelos elementos aí durante a noite, o que chama atenção que é um produto que não é tão pequeno, tão fácil de carregar assim. Então mostra que eles vieram com algum caminhonete, algum veículo aí para colocar e levar esse monte de tábuas aí aqui dessa obra. Olha só, o pessoal tá construindo, tem as ferragens, tem as ferramentas, infelizmente é um ato aí até preocupante, porque acabam levando as coisas e causando um prejuízo. Conversar com esse construtor aqui, o senhor que trabalha na construção aqui, várias pessoas aqui já foram vítimas de furto, né? Olha, o que a gente sabe aqui é que algumas pessoas aqui já foram lesadas por alguns indivíduos, né? Aqui a gente tinha uns três cúbicos e meio de tábuas, levaram um meio cúbico de tábuas, né? Então a gente sabe o que custa, as pessoas conseguem as coisas com trabalho, dedicação, sendo que alguns que não têm o que fazer, eu digo, né? Porque vêm pegar nas coisas alheias. A gente fica até preocupado, como é que vai deixar ferramentas aqui? Não tem como a gente vem trabalhar ou deixar minhas ferramentas aí, quando é amanhã não tem, né? As coisas são difíceis, né? Aqui nas outras obras também, que a gente sabe, alguns andaram mexendo também. Tá certo, esse construtor até se revolta, porque além dos materiais, o cimento, o saco de calo é elevado da obra e também as próprias ferramentas, né? Fica a maquita, fica aí as ferramentas dos pedreiros. Vamos mostrar nessa outra construção aqui ao fundo? Olha só, essa aqui é uma casa que já está bem adiantada. Você vê aqui, olha ali, ali é o tamanho da construção, ao fundo a casinha de ferramenta, onde é o local bastante visado pelos elementos que estão praticando o furto. Então, fico alerta aqui em Matupá. Informação aí desse furto que vem acontecendo aqui no bairro Cidade Alta.